Boa tarde, crianças. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Vamos para a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos para a nossa chamada. Vamos lá? Artur Guilherme, Pedro Henrique, Cauana Micaele, Cecília Maria, Mariana Heloísa, Cauan Pietro, Eric Gabriel e Bento Gabriel. Então, e hoje a gente vai revisar um pouquinho do livro de atividade de reforço na página 89. Então, aqui na página 89 a gente tem o final da atividade sobre a letra Q, né? Q-U-E, Q-U-I. E vocês irão completar abaixo com os nomes dos desenhos. Então, isso aqui é um pé de quê? É o coqueiro. Isso aqui é um leque, um queijo e uma máquina. Vocês irão completar a frase com as palavras referentes aos desenhos. E aqui desse lado, né? Sobre a letra R, vocês irão ler esse pequeno texto para responder as atividades nas próximas páginas que a Marina vai explicar. E aqui na página 90, com a ajuda do seu professor, no caso vocês vão pedir ajuda aí ao papai, à mamãe, ao responsável, que estiver ajudando vocês a realizarem a atividade, irão numerar as imagens a seguir de acordo com a sequência em que acontecem no texto. Então, o texto da página anterior, certo? Vocês vão ler ele. E depois vocês irão enumerar aqui, né? Esses quadraninhos com a ordem dos acontecimentos que tem no texto. Número 2. Observe as figuras e complete o nome delas com as sílabas Rá, Ré, Ri, Ró ou Rú. Então, vocês irão completar com uma dessas aqui, aqui abaixo, certo? Virando a folhinha na página 91, nós temos o número 3, que vocês irão escrever o nome das figuras dos quadrinhos, separando-as em sílabas, certo? Então, aqui nós temos o jacaré. Então, jacaré. Vai ser por sílabas, não por letras, viu, minha gente? Preste atenção. Então, vejam o nome das outras figuras e completem. Número 4. Leia as palavras do quadro e numere as figuras corretamente. Então, está de 1 a 10. Temos 10 imagens. Então, tem as palavras que vocês irão numerar. Isso aqui é o quê? É uma rede. E onde é que está a palavra rede? Está no número 3. Então, vai colocar o numeral 3 aqui. E assim sucessivamente com as outras. Caprichem na atividade. E agora, a gente vai continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Vocês podem pegar o livro de vocês e colocarem aí na página 75. E a gente vai ver o quê? As sílabas com R no final. Então, com R. Ar, er, ir, or e ur. Certo? Tem que pronunciar assim para escutar o som da letra R. Ar, er, está certo? E aqui, Tia colocou algumas palavras que tenham essas sílabas. Então, aqui nós temos formiga, né? Que a gente pode dizer formiga ou formiga. Armário. Aplaudir. Urna. E comer. Certo? E agora, a gente vai fazer as atividades que tem no livro aí. Que Tia vai explicar agora. E aqui na página 75 tem um pequeno texto sobre a cigarra e a formiga, né? Vocês conhecem bem, Tia já passou esse filmezinho para vocês. Façam a leitura deles para responder o estudo do texto. Então, assinar as alternativas verdadeiras. A cigarra trabalhou para guardar comida o verão inteiro. A formiga escutou a voz da cigarra e foi descansar. Ou a formiga passou o verão todo trabalhando. A formiga não deu ouvidos a cigarra. Então, vocês irão assinar lá as que são verdadeiras. Número 2. Marque a cena que representa o que aconteceu quando o inverno chegou. Quando o inverno chegou, o que foi que aconteceu? Então, vocês irão marcar aqui o que foi que aconteceu. Continuando na página 76. O que você acha que aconteceria se a cigarra tivesse seguido o exemplo da formiga? Então, vocês irão responder. Por que a cigarra não quis seguir o exemplo da formiga? Número 5. Qual foi o conselho que a cigarra deu à formiga? Ela disse que ia juntar-se a formiga no trabalho. Ela disse que a formiga deveria aproveitar o verão. Ela disse que ela e a formiga revisariam no trabalho. Assim, as duas poderiam divertir-se e trabalhar. Ou ela disse que trocaria de lugar com a formiga, pois a amiga estava muito cansada. Então, vocês irão marcar o que está certo. Qual foi o conselho que a cigarra deu à formiga, certo? Número 6. Que lição você tirou dessa fábula? O que foi que você aprendeu com essa fábula? Então, vocês vão registrar aqui. Número 1. Copie do texto as palavras com ar, er, ir, or ou ur. No final das sílabas. Então, vocês vão tirar do texto essas palavras e vão colocá-las aqui. Número 2. Leia as palavras que estão na nuvem e escreva-as no quadro adequado. Então, nós temos urgente, irmão, urso, firma, aberta, torta, cartaz, força, barco e verdade. Então, vocês irão colocá-las no quadro, cada palavra no seu lugar. Circule a sílaba com ar, er, ir, or ou ur das palavras. Vocês só vão circular as sílabas, não é a palavra toda, viu? E aqui vocês irão pesquisar, recortar e colar abaixo palavras com as sílabas terminadas em ar, er, ir, or ou ur. Certo? Então, cada uma vocês vão colocar no seu lugar. Eita, olha o que tem a marina só ali. Um chapéu. Esse chapéu é de quem? Eita, hoje é 25 de agosto. É dia do... É dia do soldado. E também dia do exército brasileiro, né? Então, é uma profissão muito bonita, né? Do soldado. Temos o soldado do exército, da marinha, da aeronáutica, né? Então, tem vários tipos de soldados. E a polícia também, tem soldado também, né? Eu e a marinha tem um soldado na minha família. Meu papai era do exército, né? É bem legal. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer algumas atividades do dia do soldado, tá certo? Então, para o dia do soldado hoje, o dia separou esse desenho bem bonito para vocês colorirem, tá certo? Caprichem nesse colorido. Na outra folhinha, que é sobre o dia do soldado também, vocês irão pintar o soldadinho e vão completar o alfabeto, né? Tá faltando algumas letrinhas aqui do alfabeto. Então, vocês vão ver quais são as letrinhas que estão faltando e irão completar. E aqui vocês irão escrever de um até trinta. Então, um, dois, três, quatro, cinco, até trinta, tá certo? E nessa outra folhinha, o que é que vocês irão fazer? Vão ler esse texto que tem aqui, certo? E irão responder as perguntas aqui. Pinte na música as palavras que rimam. E depois retire da música três palavras com tio, duas palavras com CH, duas palavras com encontro vocálicos e três palavras com encontro com sonantal. Então, preste atenção e tire as palavrinhas bem direitinho do que está pedindo. Copie aqui abaixo e depois pinta o soldado também. E a aula de hoje termina aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, prestaram bastante atenção. E a gente se despede aqui. A gente se encontra amanhã na nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se, fique em casa e estude com a gente. E o dia vai sair assim, ó. Soldado, cabeça de papel, quem não gosta de... Tchau, 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 tchau.